Ativa o sininho de notificação do Amigos da Embolada Pra receber os novos vídeos mais e mais Vamos lá, correr! É assim! E ninguém viu, foi cair na beira-mada Meu balão vai voar Olha, correram, meu amigo, vamos cantar animado Agora, meu convidado, você quer o cantado Ô, Gabi, meu amigo, vamos cantar animado Que rindo, eu canto bugado, meu feliz teu deixado É você, nasceu carimbado, você conhece da gramática O conto de língua prática e rima de publicado Eu canto enquanto você, com meu poder na mão Sustentei com a oração, fazendo na hora cá E você é o meu irmão, é repentista brasileiro Tenho o nome de coveiro, que terra tem xeralá Eu tenho um manto de coveiro, na palavra improvisado Os amigos da Embolada, agora já vou cantar É amigo da Embolada, e é quando foi o galguinho E o coveiro não é filho, é grosso, pode mandar É amigo da Embolada, eu viro, eu volto, vou e vem Não tá defeito, ninguém não tem, eu nunca gostei de mudar Eu mando, eu tiro, eu dou, eu tenho, eu tiro, eu venho, eu venho, eu dou Eu saco a rama, a bala, eu pego a água, eu saio de mar Esse aqui é o galvinho, com seu pandeiro na mão Esse aqui é campeão, nessa arte de cantar Você é meu amigão, aí é poeta de trajeto Tu nasceu pra ser completo, e eu não vou lhe acompanhar Eu nasci pra ser completo, eu aqui no seu exercito Ele me deu, foi um clima, que agora já vou mandar Você pra mim é o lindo, é o profeta lá E o qual você é reparte, pra aqueles que vessem lá Esse aqui é o galvinho, um bata, é todo pandeiro Tá do lado, tô correu, me pôr, me bolar Você também é brasileiro, você é o meu irmão Tá na tema, profissão, e um dia eu vou chegar lá Eu aqui sou brasileiro, tô do lado de galvinho Que eu não sou, um argentino, não aceito lá, diga Eu também sou nordestino, meu colega, eu também sou O mestre que me ensinou, lá na roupa sem olhar O mestre que me ensinou, eu aprendo em cantar rimado Que rindo, eu canto e focado, eu rir, isso eu deixar Aí me pede boca deitado, do jeito que você queira Já cantei com larrandeira, eu já vou ensadear O fantástico larrandeira, um corpo de embolada Na palavra com avisada, é feita na hora gala Que estrelinha foi parada, e eu cadê com a cancajou E agora eu pergunto, e você não vai acabar O fantástico cajou, numa manhã de calor Eu se peguei com o cantor, quase que não ia parar Já cantei com o sonhador, pena pra cair em peneira E você é de prendeira, que comigo regatava Eu cantei com o doutor, todo mundo já ouviu E tem um amigo, o rio, agora já vou mandar O fantástico foi o rio, com os dois eu cantei E o vivo que apanhei, nem digo que me matar Oito dois foi o rio, com os dois que eu já cantei No parquei ninguém um mês, só pra nova reparar Eu na minha já comecei, eu vou dizer no passeio Do rio, grande, do rio, rio grande, do outro lugar Eu vi, rio, meu do bote, me preste muita atenção É mangara, mangara, mãos juntos, você não pode ir doar Olha a coveira, o amigão, eu vou esquentar a toada Pra ver, sou meu caparada, e a coisa é meu de rolar Esquente a alugada, que aqui tu tá sozinho Tô só o cantador fraquinho, cuidado pra matar Mas você não é fraquinho, é mais forte de que eu Que carro sem ter filho, como é que pode rodar Não queira me maltratar, que eu não tô te maltratando Eu apenas tô te lutando, é em primeiro lugar Eu tô só e ajeitando, eu não nem mandato não Quem eu tenho é trucação, eu só sei anunciar O cantão é com você, eu acusando lá por mim Eu tenho amiguninho, aprendi a respeitar Vai descendo, vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai gemendo e vai dizendo Como é que eu vou ficar Vou cantando com você, melhor do que Deus, ninguém Que pensou, vai e vem, só pra moda me rolar Tá fundida como tem, como poda, como lida E a cidade de Jandilha, de barro, vem pra lá A cidade de Jandilha, cantar, eu cantar, você escreve Quem sabe fez, quem não sabe rimar Me botar pra derreter, o seu nome é coveiro É o homem do dinheiro, mesmo lá no seu lugar Eu dou o homem do dinheiro, que eu sou um cara rico Que eu vivo no venido, que eu vou me rolar Eu gosto de cão de dica, pra morar meu camarada Minha poesia é lá, lá da sua via lá A lasca um cão de dica, que é coisa fenomenal Que eu só falo no nial, que a gente me tira e a Eu não falo nem babau, que nem falo de babão Que esses eu não gosto não, meu filho, meu filho Tem babau, tem babau, tem babau Tem babau, que é grava fenomenal, que eu vou me rolar Os inscritos do canal, do amigo da engolada Cadendo o rei a parar, de coveiro preparado Esse tá bem enrotado, me presta muita atenção É mandar a mão, que é mamão, lá vai arrependo Você é o meu irmão, como eu sou o meu irmão Eu sou o pau, que me pedeu, ninguém me pede estaçado Você é o meu amigo, acendeu a minha luz Também sou eu, meu Jesus, pagado em cima Vindo que morreu na cruz, pra salvar o pecador Pronto, pra cantar eu tô aqui no paradis A lasca um Jesus Cristo, me presta muita atenção É o homem do coração, é uma fé de se dourar O pandeiro da minha mão, ainda sou a mão O pandeiro, guarda, vira, vai dizer Guarda, 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 guarda Vira, guarda, 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 guarda Me presta muita atenção, no mangá, a mão da mão Do seu nasce para cantar Não é brincadeira, não, esse é o cinegrafite Aquilo é o condom lige de cima, dele que usa Esse é o cinegrafite, me presta muita atenção Tu esquenta o pandeiro na mão e lá vai que você é Para correr o anigama, correnta, esquenta o fraquete Que é pra ver que certamente você vai me acompanhar Vai esquentando sem repente, vai batendo o seu pandeiro Apressado, tem um pandeiro, tem que ver ele te ramar Vai ligeiro, vai ligeiro, venha lá, meu camarada O corpo tá embolado, já vou de pé na barra Vou ligeiro, vou ligeiro, vou cantando, vou chorindo Tô pegando o galdinho do corpo embolado Eu também sou Godestino, venha, venha, saia, saia Eu vou lhe dar uma saia que é pra você se largar Vê o saquinho Godestino que eu tenho, tá só com o rio O grande do mal que eu aceito lá, tem lá Eu não tenho medo da boca, mas eu sei que ela vem Não tenho jeito da meriça, se derrota a parada Vou dizer para vocês, amigos da enrolada Numa parada improvisada, é feita a hora da Eu não meto pra parada, sou galeno do rapete Canto lado, canto a frente, boca, cara, língua, dedo Junta a nariz, feche e pá E igual caso, é galeno, de repente, boca, cara, nariz Dentro de uma roupa, com o seu dedo, até agora pra mastigar Pode filmar o repente, mas filmo devagarinho Pois filmo, arredondinho, da cabeça no boda Vou dizer para vocês, pega a lejada, tá cunda Num filme dessa lá, vou embora, tá rolando Pode dizer pra Ramonho, tenha cuidado com o rei Vai eu, meu companheiro, segure que eu vou pra lá Venha cuidado com alguém que me preste muita atenção Que eu boto no chão só pra ver você chorar Se você me guia um camão aparente da pisela Você pode ser a fera, mas em mim você não dá Você pode ser Rampinha, você pode ser Cangaceiro E aprender a bater frondeiro, mas em mim você não dá Você pode ser guerreiro, você é o rei da espada Quando você já dá brigado, mas eu garanto brigado Vou correr pro frondeiro, com seu verso atraente Vai tirando dessa menina, fazendo a hora Pode ficar ligado a ferro, meu correio se prepara Que eu não vou quebrar a cara com um pouco e cheio de colar Esse aqui é o galvinho do fogo, ninguém ignora Que tira o verso da hora, fazendo a hora Vamos, 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 vamos embora Venha, 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 derrubando Tira a senha, canta pra me sacar Vou dizer pra você, até nós Que tem ninguém, eu sou pesado Igual um trem, eu dou em Cristo e se entra Eu vou ver o Edden, eu vou cantar devagarinho Mas vou mudar o caminho pra você me acompanhar Vai mudando o seu caminho Abatendo o seu pandeiro Abatendo o seu pandeiro Você diz que é cantador Sabe, canta muito bem Nunca perdeu pra ninguém Cantou com condor É comigo, você cantou Já cantou com o Rio Só que o colega sumiu Você ficou no lugar Hoje eu não vou nem matar Mas se for um alto corrido Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Dominga quem é melhor E vai correr quem apanhar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Cantador, vamos, cantar Não peça misericórdia Que eu não vou perdoar Não me faça cara feia Eu preparo um dia feia Que a chifada vai doar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Onde você aprendeu Meu nome é Galdino Pra você eu sou menino Eu sou atualizado Eu sou agrobalizado E a turma se arrasa Se você não se atrase Se derrita pra meu lado Eu sou um prédio marcado Na madeira dessa casa Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Se não canta como eu canto Hoje morre da manhã Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Se não canta como eu canto Hoje morre da manhã Ontem você aprendeu Só tinha dois me ensinando Meu nome perto do teu E com o pé tá sobrando Duas coisas ricas que eu acho Esse é bebê De marcha e assim que você cantar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar O jovenzinho do poveiro Ele tá desesperado Trabalhando de alugado Pode ver meu companheiro Ganhando pouco dinheiro Isso é assunto Cê trata-patos com junto Nem precisa de destrelo Esse aqui faz o enterro Ganhar de baquete Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Se não canta como eu canto Hoje morre da manhã Você era pra viver Puxando a bunda inchada Você era pra saber Que junto a mim não é nada Sua cantiga é pouquinha Sua voz de uma galinha Era espanta, avaniada Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Você diz que canta bem Mas você não canta Me enfrentar, não adianta Você era um Zé Ninguém E eu canto por cem Mas por cem você não canta Judá da semana santa O maluqueiro cê falou Que isso é que é esse que eu tô Com o refrão da garganta Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Se fica quem é melhor Hoje morre da manhã Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Se fica quem é melhor Vai correr quem apanhar Pode vir, meu amigão Mas você não para agora Que eu vou lhe matar Agora, filhado negão Já roube, tô bigodão Eu já tô invocado Agora eu tô aperreado E eu vou bater no palmeiro Eu não vou matar o torreiro Vou jogar no macarrão Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é amigão Aí vai correr quem apanhar Isso sofre de sinusite Cansado, tuberculose Dura de cabeça cirrose Pebo amarelo, hepatite Tem águia, tem meningite E é cheio de atrapalho Isso é um doutor de pauta Aquele que encanto ouça Tudo tem um caroço De passarada pra barra Cantador, pode cantar Cantador, pode cantar Só fica quem é melhor Aí vai correr quem apanhar Eu sentava pra casar Mas houve um impedimento Só porque o casamento O neva mandou acabar Me pegou a jeitá Uma jumenta do vizinho Saiu pelo caminho Eu quero dizer Eu vou passar um jumento novo É esse quando eu tô de cantar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Cantando, vamos, cantando Eu tenho um carro de proviso Que ando em todo deserto Puxo o trem pelo set No caminho se for preciso Com esquina eu já vi liris E eu lá na terra dura Muito tempo ainda dura Que eu não brinquei Com gacha, nem pedra Por a burra E nem que eu fiquei Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Não vem, pensa que vende Não manda e pensa que anda Não manda e pensa que manda Não tem, pensa que tem E quer ser igual um trem Pode crer, meu camarada Deu cabeça de puxada E eu digo no conteúdo Já tô bicho em sabitude Vai morrer sem cantar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai morrer quem apanhar Eu sou uma vida liberta Não tenho medo de nada Eu sou uma alça rajada Que meu segredo é incrível Eu sou um cristão impossível Que ninguém dá jeito a mim Sou o som do tamborim Que assombra o vagabundo todo Cantador do mundo Canta com medo de mim Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Só fica quem é melhor E vai correr quem apanhar Se quer saber que sou eu Se derreta pra meu lado Eu sou magra e acabado Sou digno do rapineu Se ninguém me bateu Hoje eu vou me bater Se quando eu me defender Hoje eu vou me matar Pra tu aprender a cantar E um atraso já vou ver Oh, cantador, vamos, cantar Se não canta com meu canto Hoje eu morri na canta Cantador, vamos, cantar Se não canta com meu canto Hoje eu morri na canta Sou um otã invisível Não tenho medo de nada Sou uma alça rajada Que meu segredo é incrível Sou um cristão impossível Que ninguém dá jeito a mim Sou o som do tamborim Que é a sombra vagabundo Todo cantador do mundo Canta com medo de mim Cantador, vamos, cantar Cantador, vamos, cantar Com o bingo que é menor E vai correr quem apanhar Obrigado para todo A todo, muito obrigado Amigo da embolada No vídeo já foi gravado E a vida ficou legal Deu um joinha no canal Deu um canal Amigo da embolada Deixa seu comentário Ativa o sininho Para receber os novos vídeos Galde do Repetista E Corveiro do Pandeiro E Corveiro do Pandeiro